Oi, 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 meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu, Maria, chefe de cozinha. Galerinha, eu hoje estou aqui com a dica simples e rápida, carne de sol. Você vai no mercado, compra aquela carne terceira aqui, transforma ela num prato hiper glamour maravilhoso, sensacional, né? Em primeiro lugar, eu quero estar agradecendo os meus patrocinadores e a casa fundadora da ONG da África do Sul, beleza? E também Casas Orquídea, UTI Moana do Brasil, né? Esses aí que estão patrocinando o meu canal, beleza? Então, vocês vão colocar bastante sal, como eu fiz aqui, né? Ela vai ficar por aqui assim, porque ela vai dar um líquido. E esse líquido vocês vão escorrer, tá? Vão deixar no escorredor, ela vai escorrer. E depois de cinco dias, vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Olha, ela vai estar assim, né? Esse modelinho aqui, pra você estar fazendo paçoca de carne, carne de sol com batatinha, com filhado, com o que você quiser aí, né? Com abóbora, com filhado, um espetáculo, beleza? Gente, aquele mega like aí, tá? Talvez pra vocês não faz diferença. diferença, pra mim faz muita diferença. Esse vídeo, ele é direcionado à fundadora da ONG da África do Sul, para estar ajudando nossos irmãos, pra estar levando o alimento até a mesa deles, beleza? Então, vambora lá, galerinha. Vamos dar as mãos, vamos ajudar aqueles nossos irmãos, nesse exato momento, eles precisam, né? De ter o alimento. Então, esse like de vocês, o inscrito, cada visualização, é um sentido pra eles, beleza? Então, vambora lá, ajudar nossos irmãos. Gente, aquele like, tá? E um forte abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.